Quem é essa mulher que ao nascer já se tornou vítima de um triplo preconceito? Mulher, negra e favelada. Quem é essa mulher que quando criança vendia limão e amendoim na rua para ajudar a família em casa? Que desceu e subiu muita ladeira no morro para entregar trouxa de roupa? Quem é essa mulher que mesmo com todas as dificuldades da vida nunca aceitou conselhos do tipo? Isso é assim mesmo, sempre foi assim. Quem é essa mulher que ainda adolescente já alfabetizava jovens e adultos pelo método Paulo Freire? E mais tarde, mesmo com todas as dificuldades, concluiu seu curso superior em serviço social, que na luta por dignidade, combate ao racismo e exclusão social, logo se tornou uma das maiores lideranças populares do Rio de Janeiro. Importante dizer que ela não entrou para a política, ela foi empurrada para a política pela própria vida. Aqui eu sou a Benedita, mas quando a BNR chega lá em Brasília, ela é a deputada. Mas quando eu abro a porta, eu sou empregada do prédio, sabe? Cadê a deputada? Onde é que ela está? Ninguém me viu, não sabe? Não conhece. Então essas coisas são coisas que me pegam num determinado momento da minha vida e que é dureza. Porque eu estou aqui, eu estou sabendo como a polícia me trata, como é que ela chega na porta, como é que ela faz. Quem é essa mulher que, ao lado de um metalúrgico, ajudou a fundar o maior partido de esquerda da América Latina? Que justamente por ser mulher, negra e favelada, quebrou todos os tabus na política. Foi a primeira mulher e negra a se tornar vereadora do Rio de Janeiro, foi deputada federal, deputada constituinte, primeira senadora negra na história da República, vice-governadora do Rio de Janeiro, governadora e ministra do Desenvolvimento Social no primeiro governo do presidente Lula. Quem é essa mulher, cuja própria trajetória de vida ecoa com força nas reivindicações das mulheres, da população negra, das trabalhadoras domésticas, das comunidades quilombolas e na luta contra o racismo. Suas lutas e glórias, inclusive, foram contadas e cantadas pela escola de samba Caprichosos de Pilares, na Marquês de Sapucaí. Quem é essa mulher que em 1988, ao lado de inúmeras outras mulheres guerreiras, contribuiu para a realização da Primeira Marcha Nacional das Mulheres Negras. Quem é essa mulher que no Congresso Nacional foi relatora da PEC das Domésticas, atuação que garantiu os direitos trabalhistas para mais de 7 milhões de trabalhadoras. Não é demagogia estar aqui. É algo da pele, do coração e das veias e da luta. Quem é? Quem é essa mulher? Quem é essa mulher que pensou os caminhos da liberdade ao lado de Nelson Mandela e buscou o diálogo com grandes lideranças nacionais e internacionais no combate ao racismo e à exclusão social? Quem é essa mulher que, por sua história de vida, foi homenageada pelo Museu da ONU em Nova Iorque, como uma das 20 personalidades em todo o mundo que lutaram e lutam contra o racismo? Quem é essa mulher que sai em defesa da presidenta golpeada pela Casa Grande? Em nome dos que ainda têm fome e sede de justiça, eu quero dizer não ao golpe. E luta para que se faça justiça ao melhor presidente que o país já teve. Quem é essa mulher que da sua luta faz? Marielle não apenas representava a comunidade negra ou da favela, era o símbolo da luta, o símbolo da resistência de nós, mulheres negras, que décadas e décadas vivíamos e falávamos de que queríamos criar uma sociedade diferente da qual nós pudéssemos nos orgulhar. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher que, diante do imenso desafio de resistir ao golpe de 2016, ocupa bravamente ruas, praças e o parlamento em defesa da democracia e do resgate dos direitos do povo brasileiro? Quem é essa mulher cuja fé a inspira a lutar diariamente? E por isso, chega aos 76 anos de idade com a mesma energia daquela jovem negra do chapéu mangueira. Quem é essa mulher? Quem é? Ela se chama Benedita da Silva, uma mulher que não teme a luta. Música Música Tchau, tchau.